Da minha parte venho praticamente de família, onde tios da parte do meu pai, tios da parte da minha mãe, irmãos da minha mãe, já venho de longa idade. Entretanto, consegui passar o bichinho ao meu filho. Eu lembro-me de ser miúda e de haver na minha terra grupos de brincas, na Torre dos Galheiros. Isto já vão à volta dos cinquenta anos. Mesmo pequeno, pequeno mesmo, quererem vestir igual ao meu pai, vestiram-me e a partir daí fui continuando, continuando, até agora, passar uma pasta de mestre e sem mestre. E pronto, comecei com poucas décimas, com uma, duas, uma, duas, que era também o que conseguia, não dava mais. E agora, pronto, já estou à frente, entro no fundamento, espero bem que continue a entrar, faz falta. E pronto. Ainda passaste por fazer uma personagem no fundamento, para saber, não é começar logo como mestre. Há que compreender o que é que se passa dentro da roda, as voltas que se dá, quando se tem que entrar. Pronto, para tentar perceber, a roda toda, quando se começa do princípio, meio e fim, para, pronto, ter umas bases, que já tinha praticamente, mas, estando lá no sítio, consegue ter outras bases mais firmes. E o meu pai, quando estava-me, por exemplo, aqui nos canivés, ele ainda saiu aqui em brincas nos canivés, vários anos, iam ensaiar, longe dos canivés, calhar, dois, três quilómetros. Um casebre qualquer, longe, era para onde eles iam. Lá estava, era aquela coisa, para te, criar o, 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 o efeito de surpresa, mesmo, para, para, estava toda a gente no aspecto de ir, qual é o fundamento, qual é a história, qual é a história, qual é a história. E, pronto, nós, não sei, ou criámos toda esta, ou ficámos todos com aquela coisa. Mais uma vez mantém a tradição. Vamos mantendo, vamos... não dizemos e tal. As pessoas até podem ficar aborrecidas connosco, mas, não sei. Mas também, se mostrasses antes, depois chegavas aos dias de Carnaval, não tinha lá ninguém. Porque a gente já sabia o fundamento. O fundamento é aquele, a gente já conhece. Já sabemos, já vimos antes, não vale a pena de ver. Assim chegamos lá, parece tudo surpreendente. Antigamente eram apresentadas nas quintas e havia o patrão da quinta. Hoje em dia, as circunstâncias são outras, temos um presidente junto, uma situação como nós fazemos no Louredo, quem é no café é o dono do café e o grupo chega, começa a tocar, avançamos em duas filas, manda-se parar os instrumentos, vai o mestre ao pé do patrão, sendo o dono da casa do café, por exemplo, ou de um presidente de junta, pedir-se autorização para a brinca apresentar. A gente só quer apresentar, se vossa excelência nos autorizar a apresentar esta brincadeira. Apresentamos mesmo então um estardalhaço a noite inteira e depois da manhã três dias, olha, a gente só bebe vinho de pia com uma linguiça ou uma alheira. Pois trazia a cálula, que ainda sou maluco. Senhor, venho-lhe cumprimentar, venho cumprir o meu dever, para educado ser, devo isto executar. Venho um grupo a comandar, tenho o que me distinguir, eu venho ao senhor pedir licença para apresentar, para a sua excelência escutar e para todo o povo ouvir. Pois muitíssimo obrigado, dou-lhe um aperto de mão, vou fazer a apresentação porque estou autorizado, o meu grupo está formado para o povo, vou falar. Vou já tudo explicar o seu significado, com sua licença, muito obrigado, vamos já iniciar. Obrigada. Tem sido sempre autorizado, faz parte das circunstâncias. Começa-se a tocar, pronto, o mestre pede a autorização, a pessoa da autorização, o mestre agradece a autorização com décima, começa a tocar a música, arrebenta a bateria, como nós costumamos dizer na nossa gíria, faz-se uma contradança, abre-se a roda, o mestre vai para a roda, para o centro, para o centro, para a roda, manda parar e depois vai explicar, em décimos, vai resumir mais ou menos o fundamento, a história que se vai passar. Não fui a apresentar as personagens, um rei, uma rainha, um soldado, por aí fora. Por isso peço atenção, vamos recuar no passado, é um pouco complicado, há quem passa confusão, o carnaval é brincalhão e diz-se muita mentira. De certo ninguém se admira, tanta frase solta o vento, isto é um divertimento que em torno de nós gira. Isto que vamos apresentar há muitos anos foi passado, e está no cérebro gravado, ele isto foi acompanhar. Quem não quer acreditar à forma da encarnação, é uma complicação muito custosa de entender, mas nós vamos agora ver, tome muita atenção. Tudo num torneio começou, Pierre o jovem francês, ele venceu e tudo fez, e uma princesa por ele se apaixonou. Ele amor-lhe declarou e ele amor-lhe concedeu. Muita coisa aconteceu, nós vamos agora ver, todos ficamos a saber o que a princesa sofreu. Trago um rei e a rainha, e trago dois pescadores, também trago dois amores que é o Pierre e a princesinha. Trago a cozinheira na cozinha e também trago um doutor. No hospital, um diretor. E trago a bandeira a brilhar. Trago os faz-tuts para aderrar. Os instrumentos e o tocador. Toca, arrebenta a bateria outra vez, o mestre sai da roda, do centro da roda, a mandar, e coloca-se a fazer a roda. Manda para os instrumentos, daí começa a história, o fundamento. Dependendo, variando da história, o que se vai passar, os personagens, aquele teatro, aquela situação. Dependendo, não tenha pressa, o Dr. Leida nem sequer começou. Oh, mais um problema. Calpita-me o coração que deve ganhar o francês. Aquele que meia volta fez e traz ao peito um brasão. É um grande figurão, deve ser jovem de respeito. Pelo seu modo de olhar, para mim, deve ser o eleito. É verdade, é verdade, lindos cavaleiros. São nobres verdadeiros, de grande dignidade. Perante a majestade, eles devem de chegar. Melhor nos vamos observar, o que melhor se afluma, aqui da nossa tribuna. Vamos ver quem vai ganhar. Atenção, atenção, que começa o torneio. Helena, tu tens razão, aquele jovem francês. Já derrotou três, nunca o vencerão. Ele é forte como um leão e está muito bem treinado. Olha, um já está dominado, o outro já está no chão. Já tem a espada na mão, para o último está preparado. Que grande crime que eu fiz, ai que tão grande golpe. Já vejo em frente a minha morte, que me serve de juiz. Vejo além no meio do mar um homem quase feito em espuma. Antes que ele se suma, talvez o posso salvar. Você venha me ajudar, pois há um bem de obrigação. Isto é um furacão que tudo quer destruir. Vamos-o já acudir, este mar é um dragão. A vida dele deve ser pouca, tem presa à respiração. Já perdeu a razão, faz-lhe respiração boca a boca. Foi dele e dele, louco entrar assim com o mar. Já está a recuperar, faz-lhe os braços movimento. Já passou os piores momentos, ainda se pode salvar. Ele já a boca abriu, vamos-o virar. Para a água esvaziar toda a que ingeriu. Vá lá nos abriu, isso foi uma sorte. Já está livre de morte, vamos-o para casa levar. Até que comece a falar, ele é um jovem forte. Vamos devagar, vou-se pôr aqui o perfeito. Aí, vai! Ele é anezinho. São quatrocentos. Eu já vou... Já vou pincel. Eu me fico a vigiar. Certo, talvez chegue. Pierre! 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 Pierre, querido adorado, onde estás que não respondes? Nalguma parte te escondes, por seres por mim desprezado? Grande Pierre, malvado, que ele é um impostor. Era falso o seu amor e para aqui me foi trazer-lhe para eu agora me ver neste bosque perdido. Mais uma vez. No fim disso, vem o mestre. No fim, dizer que terminou a história que se estava a contar, o teatro, e vai dizer que vai, para animar a situação, vão aparecer os palhaços. Pede-se uma ajudinha ao povo que está a ver, uma moeda, uma notinha, o que quiser, é que os palhaços vão apanhar e começa a música outra vez. O mestre, se está no centro da roda, volta outra vez à formação. Os palhaços apanham as moedas à medida que vão apanhando moedas. Pronto, o que o povo mandar para a rodinha. Vão contando umas anedotas, vão fazendo umas brincadeiras, vão animando o público, interagem com o público de fora, quem está a ver. Pronto, mete-se com o pessoal para animar. Com os próprios, connosco, na roda, os palhaços, a gente... Nós, nas nossas apresentações, praticamente, pronto, temos que respeitar aquilo. Mas nem todas são iguais. Na dos palhaços, então, nenhuma é igual à outra. Eles até connosco se metem, que nós não esperamos que eles vão interagir connosco. Pronto, passa-se qualquer coisa, e eles aproveitam logo aquela deixa para arranjar ali qualquer coisa. No fim de tudo, pronto, os palhaços têm que haver sempre uma forma de terminar a situação deles, começar a música a tocar outra vez. A bandeira que está perfilada à volta na roda, por ordem do mestre, avança, vai ao centro da roda. Vai ao centro da roda e o porta-bandeira, o porta-estandarte, diz uma décima dirigida à bandeira, uma décima de homenagem à bandeira. No fim dessa décima, começa a música a tocar, por ordem do mestre, vamos fechando o grupo, fecha a roda, até ficarmos todos juntos com a bandeira. E aí manda parar, o mestre manda parar. Tocamos um... toca-se e canta-se uma canção. Portanto, pode ser letra, pode ser conforme o que se passou no fundamento, como pode ser de outra situação qualquer, mas mais, mais, é sempre... resumindo a história, que se passou no fundamento, no teatro que se fez, normalmente é a letra da música. É uma cena de amor, uma cena verdadeira, montada com rigor, montada com rigor, a nossa brincadeira, para salvar o anel. depois de cantar a canção, avança-se outra vez com a música de... pronto, da marcha, da contradança, abre-se roda, para ficarmos nas posições que tínhamos inicialmente, o mestre manda parar e cada personagem tem uma décima, chama-se a décima de grupo. onde essa décima de grupo, no fim, a última frase da décima, diz sempre, no grupo de tal-tal, no grupo de Dom Pedro I, no grupo da Quinta Assaltada, é uma décima de homenagem à personagem, desse fundamento, e à bandeira, onde a bandeira está no centro, e cada pessoa começa sempre, pronto, ao mestre, começa sempre do lado direito do mestre, até chegar ao codernista, e o mestre no fim, cada um dá um passo em frente, para a roda, diz a décima, direita à bandeira, e não mais. São o maior capitalista daquela nação de França, eu já tinha perdido a esperança, já tinha perdido a vista, agora sou realista, tenho a minha querida Helena, tudo isto foi uma cena que tinha que acontecer, vamos casar com prazer no grupo da Princesa Helena. Eu sou uma boa cozinheira, aqui no Palácio Real, toda a sopa é o ideal, subida do meu pé, juntando o meu dinheiro, para que cada vez mais tenha, eu tenho um fogão de leira, e outro de energia, vou vencendo o meu dia a dia, no grupo da Princesa Helena. No fim de todos dizerem, o último é sempre o mestre, o penúltimo é a bandeira, dos palhaços têm décimas também, o ser da bandeira diz a décima dele de grupo, dirigida à bandeira também, no fim, o mestre manda recolher a bandeira, pode fazer ali mais qualquer coisa, mandar parar um instrumento cada vez, mandar parar um, arrancar outro, mandar calar os instrumentos todos, ficar o mestre a mandar 100 instrumentos, ali uma, pronto, mais umas coisinhas para mostrar mais qualquer coisa, dá para fazer várias situações conforme o mestre quiser, ou o grupo quiser. No fim disso tudo, despede-se do povo em geral, com a roda feita, recolhe a roda, fecha a roda, faz-se a contradança de saída, antes de fazer a contradança de saída, vai-se despedir e agradecer ao patrocinador, a quem pediu autorização para apresentar a brinca nessa rua. Sou o mestre e gosto de ser, mas tive muito o que estudar, para saber como andar, tive muito o que aprender, tive o que serões fazer e aprender a ser ordeiro. Eu gastei algum dinheiro para ter o meu diploma, sou o mestre e tenho fama, no grupo da princesa Helena. E aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau.